Música 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 Oi pessoal Aqui é o Matinas Para mais um vídeo Bem pessoal Hoje vamos iniciar aqui Smite Como vocês estão a ver no ecrã Num vídeo Digamos assim E bem Hoje neste jogo de Smite No vídeo das 12 horas do meio dia Vamos estar a jogar Smite E mais logo no das 5 horas Iremos estar a jogar Cabal Como vocês sabem agora é jogos grátis Bem agora temos aqui um pequeno tutorial Peço perdão Onde iremos estar a jogar Para aprender a jogar Smite Bora lá Música 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 O Fênix caiu, a defesa não é suficiente, eu tenho que chamar de ajuda dos deuses. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A senhora o Floresta? O que é isso? O Floresta. Apera para o Floresta e vamos nos preparar para avançar. Você teve muito do que. E precisa de reforçar a saúde da sua saúde. Você pode fazer isso com pressionando a clima B e rapidamente balançar à Floresta. O que é isso? No Floresta, os Poder podem se recuperar a saúde e reforçar sua manhã. O Floresta pode ser usado para comprar objetos de prédio da sua família. Onde está a gente? É uma vez que você está no meu fonte. Abre o item está agora, pressa I. Essa visão é a sua recomendada e mostra os itens que mais podem ajudar a te ajudar em seu papel. Um desses itens é Light Blade, que aumenta o seu dano e a velocidade de suas atas básicas. Clique na ícona de item, e clique no botão de achar para comprar. At level 1, você pode escolher a sua primeira relic. Relic podem ser usadas como habilidades, mas não requer manas. Há uma variedade de relics disponíveis, mas por agora vamos obter meditação como o nosso primeiro relic. Clique no relic. Finalmente, vamos comprar um item consumável. Além do relic, os itens consumáveis podem ser usados apenas uma vez. Seleche a potência de cura, e clique no botão de achar para comprar. Muito bem. Os itens vão te ajudar em suas batalhas. Lembre-se, existem outros vizinhos. Você pode usar esta vizinha para procurar outros relics ou consumáveis. O seu torre está sob apagação. Vá agora! O seu torre está sob ataca dos inimigos de inimigos. Vá agora e lhe derrubar. O seu torre está sob ataca dos inimigos. Vá agora e derrubá-los. O seu torre está sob ataca. Impressivo. O relic que escolhemos antes, Meditation, pode ser usado para refletir a saúde e a saúde para você e para seus alias. Usa esse relic agora. Agora é hora de pagar. Puxa para a torre do inimigo. Claro, agora é hora de pagar a torre do inimigo. Puxa para a torre do inimigo. Puxa para o inimigo. Puxa para o inimigo. Então, ataca ou não ataca? Puxa para a torre do inimigo. Puxa para a torre do inimigo! Fácil, Fácil, Fácil... Agora vamos ver... Destrói o inimigo phoenix, mas lembre-se de deixar os seus minions... Enfim! Eu vou lidar com isso meu filho! Com Neath na minha parte, você não tem chance! Nós vamos ver... Destrói-me na base do inimigo e destrói o titan para vencer! Não! Felicidades! Você ganhou o seu primeiro jogo! Teres Frost, nada de sábado! Não tenham lá tanto! Desta nova missão! Falling atingiram! Já levámos! Estão os inimigos! Para todaappingão A classe mage possui mágica máxima danificação A classe assassin tem uma mobilidade incrível A classe guardiã é o líder de qualquer equipe A classe guardiã é bem torcida A classe guardiã é imagina A classe guardiã é fácil A classe espelha da ничего Letzinha A classe mage combateάλia perdão North Clem blue A classe revárias incrível A classe guardiã é bem torcida A classe guardiã é fácil A classe guardiã é imagina Nosso ato deve ser escrito por aqui. Você pode rapidamente heal, replenish mana e buy itens while in your team's fountain. E aí? Este é o seu Titan. Se ele derrubar, a sua equipe vai perder o jogo. As suas torres e a Fênix oferecem uma linha de defesa contra este acontecimento. E deve ser defendida por todos os custos. Você também deveria puxar para destruir as torres inimigos. Para que você possa derrubar o seu Titan primeiro. Você está entrando no jungle. No jungle, a sua área de visibilidade é reduzida. E você não será capaz de ver inimigos até chegar perto de eles. Você encontrará campos neutros no jungle que continuamente respawn. E oferecem bonitos importantes para o Slay. Só de jogar assim a musica. Ok, não tenho invisibilidade. Mana Camp? Ui. Isto tem Mana Camp e tudo, Zez. Da hell. Eu gastei um Champion já, Zez. em executive cair! Perdeu! 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 O Glow Oi, cara Você está sendo targetado pelo inimigo Fale-se de sua linha e deixe-se os minions tomar o dano Curto, curto, caixa! Os povos vão para a bofada, mas não vão para a bofada Não sei se... O Glow já me atacou Eu tenho um, bora, bora, para atingir isso O inimigo, me deixe! Eu te mando! Você está ameaçado e em grande danger Seria legal que o call se ativasse e se curasse antes de um ataque Então, peraí, estou indo para a base Agora é o I, né? Agora é o I O que é que eu posso comprar aqui? Eu estou trancado Ela está realmente... Eu estou trancado Um inimigo foi morto Isso não dá para correr mais? Eu estou trancado antes de um titan ser atacado. Os phoenixes vão eventualmente respawn. Mas enquanto eles estão desfazados, os inimigos dos oposentos se tornam super-minions e são muito difícil de derrotar. Cada phoenix destruído reduzir os titans' proteções. Ele não é maluco, meu? What the hell? My rat do carasso, ele é muito maluco. Jesus! O que vai ter me destruído esta merda de chão? O que é isso Matinho? É isso! As vezes, os inimigos são muito fortes e sem precisar de perder a merda de chão. A partir do que é isso Matinho? O que é isso Matinho? O que é isso Matinho? Eu vou meter os pontos. O que é que é que é isso? Tem quanto Quito? Não parece aqui meu Tem que ativar isto ai Não atives nada Martini, tu não atives nada Vamos lá Ouuu, ooo, 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 oi, 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 mati Ouuu, nix Quebrãozinho, ah? Minha escapeяет lance? Oh, fala bem estigais! Pá, ataque vocês, pã... Ui ui ui! You were being targeted by guardingence. Há! Fale-se à altura da sua raiva e deixe um milhão terá o dano! Mãe, você já está dormindo! Um inimigo foi escravado. Decidido! Excelente! A ferramenta de um guerreiro. Bora, Matindos! Quem é mal? Tenha calma, Phoenix, tenha calma. Calma... Oiii, ela bateu de foca. O que é que ele se torna? A outra vez Ah, já entendi, já entendi Patrinha e Fenix dos guys Não? Não? Ah, não custava nada de estresse Ele é um fênix, não é? Mas está-se bem, é pá, a câmara está mal posicionada Seu equipe destruiu um fênix em frente Olha, 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 tirou um fênix Tem que posicionar a câmara em outro sítio Um fênix tem sido escravado, D.A.S.I. Curso cara de inimigos, não vai ser destruído Fave um inimigo que deve ser sequestrada WK D.A.S.I. Devite-me cair em seu sítio 3 ma sítio, 3 Devite-me cair em seu sítio Já tá! GG, GG, GG! ZQ Iiii já posto Toma LOL Ai o carasso, eu parto-me todo com isso Jesus fucking Christ Bem Então as mesmas pareceses com o LOL É verdade, o jogo digamos Que aparecenças Mas pá O LOL é melhor né Pá a meu ver o LOL para mim É melhor Mas pronto, a gente irá jogar também uns quantos joguinhos De smite né Para trazer também para o canal smite para vocês verem né Podem curtir isso Mas pronto, bem Já sabem que os meus vídeos é de 20 minutos Vou ficar por aqui Espero que tenham gostado né Deste episodiozinho Já sabem que mais logo às 5 horas irá sair cabal No canal, mas pronto Fico por aqui pessoal, espero que tenham gostado Tchau, tchau